Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, é possível que tenha novos apagões? Pra gente poder ter noção disso, poder ter uma ideia, prever com 100% de certeza ninguém pode, né? Agora, ter uma noção se isso realmente pode acontecer, a gente precisa saber o que é que eles estão dizendo que causou o tal problema, o tal apagão. A mídia tem trazido vários especialistas, cada um diz uma coisa, mas um que me chamou a atenção foi um que afirmou que o sistema já está sobrecarregado faz tempo e isso era uma possibilidade que as autoridades responsáveis estão negligenciando há tempos, né? Isso pra mim faz muito sentido, mas o governo, claro, não concorda com isso, eles são altamente competentes e já vão colocar a Polícia Federal pra investigar, pra tentar achar aí se foi alguma pessoa ou pessoas que fizeram com que isso acontecesse propositalmente. Sempre tentando jogar pro outro lado, né? Enfim, vamos dar uma olhada nessa matéria aqui? Apagão Nacional, o que se sabe até agora, é uma matéria do G1. Falha afetou todas as 26 unidades da federação, exceto Roraima. Ministro de Minas e Energia disse que vai pedir à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência que investiguem se houve ação humana. Essa matéria é 16 de 8 de 2023. Sinceramente, família, o que realmente eu acho ruim é como eles estão usando as autoridades hoje, né? A Polícia Federal, a própria ABIN, que é como se fosse o FBI brasileiro, é uma coisa assim que tem se tornado tenebrosa. É claro que quando se tem realmente indícios ou a mínima suspeita, tem que se usar. Mas não nesse caso em especial, mas no geral, eles têm abusado, né? Usado realmente essas instituições sérias que demoraram anos e anos pra conquistar o respeito da população, eles têm usado como se fosse uma coisa particular. E é terrível isso, né? Então eles falam aqui do apagão que aconteceu na terça-feira, dia 15, e segundo o Operador Nacional de Sistema Elétrico, ONS, Ministério de Minas e Energia e MME, uma falha aconteceu no Sistema Interligado Nacional às 8h31. Em entrevista, o ministro Alexandre Silveira, do MME, afirmou que o apagão foi causado por uma sobrecarga no Ceará. Ele também citou outro evento, em local ainda não identificado pelas autoridades. O ministro informou ainda que irá pedir à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência, a BIN, que investigue se o apagão pode ter sido causado por ação humana. Então há essa suspeita, pelo que a matéria tá dizendo aqui, é existir um outro evento, que tipo de evento eles não falam, em outro local não identificado, e aí poderia ser o ataque de alguém. Pra mim isso parece uma forçação de barra, certo? Porque o fato é que houve uma sobrecarga no Ceará. Mas agora estão dizendo que também, outro evento, em um local ainda não identificado. Então como é que sabe que houve outro evento? Né, se não sabe o local? Que tipo de evento? Família, o negócio tá ficando tenebroso. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, identificou uma ocorrência às 8h31 da terça-feira, que levou a uma separação elétrica no sistema interligado. Na prática, as regiões norte e nordeste do país foram desconectadas do sul e sudeste. Com o incidente, o órgão realizou uma ação controlada, ou seja, proposital, para evitar que o problema na rede se espalhasse. Houve, pelo menos, 16 mil megawatts de interrupção de energia. A interrupção no sul e no sudeste foi uma ação controlada para evitar a propagação da ocorrência. Segundo o apurado pela reportagem, apenas o estado de Roraima não registrou falta de energia. Trata-se, inclusive, do único estado que não é ligado ao sistema interligado nacional. Parabéns pra Roraima, né? Pronto, a partir daqui a matéria praticamente segue, repetindo o que aconteceu. Dizendo que houve linhas de metrô que pararam, isso é óbvio, né? Que parou também semáforos e teve acidente por conta disso. Escola, assaltaram crianças mais cedo porque não deu pra continuar com as aulas. Enfim, né? É todo um caos que a gente sabe e também mostra a fragilidade humana, né? Que parece que o pessoal se perde completamente, não sabe viver mais sem essa tecnologia. E mostra como ela própria é fraca, né? E como ela é frágil. Enfim, meus irmãos, eu acredito que se houver novos apagões, eles vão dar outros motivos. Nunca vai ser incompetência deles, né? Você sabe que o estado nunca teve tão aparelhado como está agora. É uma coisa difícil. E, inclusive, não sei como vai ser daqui pra frente. E eu falo isso na questão também política. E nem vou entrar em detalhes. Mas vocês, com certeza, também têm esse medo, né? Do jeito que as coisas estão. No fim das contas, seja porque alguém atacou, seja porque o sistema realmente está falhando, está sobrecarregado. Uma coisa que você pode ter certeza, e isso sim, é que as coisas vão ficar cada vez mais caras. Pode ter certeza, meus irmãos, que a energia, porque é essencial hoje em dia, você sabe que eles vão usar isso pra aumentar os preços. Você vê o governo cada vez mais quebrado, cada vez mais endividado, a quantidade de empresas que está fechando nesse país. Não é brincadeira, a mídia não está noticiando isso. Mas você, com certeza, está sentindo as consequências disso. Não entra dinheiro, você só tem gastos. É óbvio que as coisas começam a subir de preço mesmo. Tudo vai ficando mais caro, e o governo, pra se sustentar, precisa criar mais e mais impostos. Outra coisa que eu citei no outro vídeo, é que quanto mais vai aumentando essas frotas elétricas, passando pra um sistema que já está sobrecarregado, que no caso o elétrico, já está tendo muitas brigas, inclusive em condomínio, de pessoas que têm os carros elétricos, e vão lá carregar, e se nota um aumento abusivo no valor das contas de energia desses prédios. Então é uma dificuldade já pra separar. Inclusive eu vi uma treta que teve aí, parece que o cara tinha uma Lamborghini, né? E a síndica do prédio reclamou, disse, olha, a conta aumentou muito, e ele disse, não, não tem problema não, vou pagar a conta inteira, pra mostrar que tinha dinheiro. Mas nem todos fazem isso, e como é que fica a situação? Porque é fato, família, a energia, ela tende a ficar mais cara, até porque ela também foi privatizada, ela vai ficar cara, basta descer um pouquinho essa água aí, você vai ver o caos que será. E ainda mais com essas suspeitas de haver, de fato, uma sobrecarga, já na demanda que tem agora. Agora você imagina aumentando mais e mais. Meus irmãos, vem muito caos por aí. Você sabe por quê, eu sei o porquê, é ordem através do caos. Existe uma turma que só age assim, com ordem através do caos. Então primeiro precisa vir o caos. Isso tá sendo preparado, você tá vendo aí. Nós mostramos em outros dos nossos vídeos aqui, as dívidas dos países, né? Batendo 200 vezes o PIB, ultrapassando, ou seja, você ganha 10 reais, você tá devendo 210, tem países assim nessa situação, e aí precisa haver o reset. Agora, que custas haverá esse reset? Pra que ele vai servir? Você já imagina. Do jeito que eles querem fazer, as propostas que estão aí, não tem como sustentar todo mundo. As pedras-guias da Geórgia, como eu falei, quem lembra das pedras-guias? Quem chega agora fica voando com o assunto, infelizmente não dá, né? Mas pra gente engajar, você tem que conversar com as pessoas que pegaram esses vídeos, né? Mas quando a gente analisou, esse ainda tá no ar, as pedras-guias da Geórgia, muita gente precipitada, pra ser o primeiro a falar, começou a dizer, ah, isso é coisa de vândalo, as pessoas também tem que respeitar, e quando não era na verdade, não era nada disso. A gente analisou o vídeo, pausando, vimos no exato minuto, né? Num número muito simbólico pra eles, e aquilo ali significava o fim de um selo. As pedras-guias da Geórgia, na verdade, eram selos, elas funcionavam como um selo. E, como todo o selo, quando você vai usar um produto, você já tem um extintor, tá lá, bonitinho, você precisa quebrar o selo pra poder usar. Essa turma faz tudo assim, voltado pra espiritualidade. Então, quando aquelas pedras-guias da Geórgia quebraram, chegou a hora de executar aquelas etapas que estavam descritas nela. E você sabe que uma delas, a principal delas, seria a diminuição da população. Então a gente vai enfrentar muitas coisas, já tem gente aí, grande, de novo, falando que vai vir muitas mazelas aí na questão de saúde, que o mundo precisa se preparar pra isso, que o que aconteceu nesses últimos anos foi só o começo. Então, e não é gente pequena, vocês já imaginam quem são, os poderosos mesmo. E o povo tá vendo tudo isso acontecendo e vai com uma manada, né, uma manada de gado mesmo. Não é à toa que o sistema chama de gado, família. Por isso que a gente, às vezes, até ria um pouco, né, em forma de deboche, porque, infelizmente, né, o que faz o gado ser o gado é que ele não reconhece a força que ele tem. Então ele é escravizado, ele confia em quem tá cuidando dele justamente pra abatê-lo, né. Então você vê todas essas coisas sendo oferecidas, não, porque é melhor, porque é bonitinho, porque é correto, porque é sustentável. E as pessoas não param pra contar, mas tá, e quantos quilowatts precisaria, megawatts, pra abastecer uma frota se todo mundo tivesse um como tem do outro? De onde vai ser gerada essa energia? Vocês têm capacidade? Vocês não têm. E como é que vai suprir? Vai limitar o uso? Vai limitar o uso? Vai ter menos pessoas pra usar isso? Hein, família? Se o gado tivesse a noção disso, né? Mas enfim, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui que eu trouxe esse vídeo, porque é importante a gente estar informado. Eu acredito que daqui pra frente vai ter só enrolação, o que a gente tem que fazer mesmo é esperar. Eu não confio nas informações nem a pau, né? Ainda mais com uma milha podre vendida que tá numa situação muito confortável. Afinal de contas, estão enchendo os bolsos de dinheiro de novo, literalmente com a desgraça do povo. E é isso, meus irmãos. Fique atento, não deixe de aproveitar as coisas que você pode hoje, porque amanhã o que é permitido pode passar, não sei. Não deixe de aproveitar, meus irmãos. É isso, eu vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião, o que é que você acha que realmente causou, você acha que o sistema tá sobrecarregado, você acha que foi um seguidor fanático de algum político que foi lá pra prejudicar e fez isso? Eu duvido muito. Enfim, deixa aí, né, com a certeza que eu tenho, sinceramente, na minha opinião, é que as coisas vão encarecer e muito. Fiquem com Deus, meus irmãos. É isso, um abraço e fui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.